Um tecido que se adapta às temperaturas corporais foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e tem como cotitulares da patente a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPMIG. O objetivo dos pesquisadores é proporcionar conforto de acordo com as temperaturas, liberando ou retendo calor. A premiação foi realizada em São Paulo no encerramento do 42º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual. O desenvolvimento da tecnologia tem como inventores a professora da UENG Eliana Ayres e as pesquisadoras Rosemary Bonconselho Salles e Priscila Ariana Loche, sob a coordenação do professor Rodrigo Orefice. Segundo o professor, o tecido controlador térmico possui inteligência capaz de controlar a temperatura do corpo, dependendo da composição química. O tecido pode absorver, armazenar e liberar energia, fornecendo conforto térmico adequado ao usuário. Os pesquisadores afirmam que a tecnologia tem um viés sustentável. As substâncias principais para o seu desenvolvimento são o polietileno glicol e o poli, ácido e tacônico. O polímero pode ser obtido por fontes renováveis. O polímero pode ser